Olá, senhoras e senhores passageiros, é uma vez que gostaram. Tivemos uma pânia de desorientação do nosso sistema de curso. Estamos com o nosso interesse no final, ainda com 10 minutos. Pedimos a todos que mantenham a calma, porque uma situação com doença realmente foi difícil de acontecer. Rechamos a todos a esperança de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Muito obrigado. Bom, eu quero ouvir a inditação de Belém, a Góssula estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais conhecimento que foi para lugar nenhum, entendeu? Acabou, ou acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Vou poder falar Marabá e a gente vai preparar aqui pra frente, ok? Tem falta que ter a sobra, ah, quero que eu estou passando. Marabá e a gente vai dar para lá. Marabá e a gente vai falar Marabá e não tem mais conhecimento que foi para lugar nenhum, entendeu? Afinal de e Marabá e a gente vai ter que descer agora. Então, vamos lá.